acompanhando aí a cúpula da Suíça o que eles estão falando não vou te dar uma luz então você tem um panorama vai ter o summit da Suíça a conferência de paz na Ucrânia na Suíça sem chamar a Rússia eles querem fazer uma conferência de paz na Ucrânia sem chamar quem está ganhando a guerra exatamente briguei com a Maria Celina vou convidar o Cabaer o Kiko, o José para discutir sobre a vida, mas não convida a Maria Celina não é assim que a vida funciona então o que está acontecendo gente chamaram 160 países sabe quantos países vão vir? 70 dos 160 vem 70 Brasil não vem, África do Sul não vem, Índia não vem eu vou dizer eu arrisco dizer o seguinte desses 70 eu chutaria é que bem uns 90% vão só para fazer volume exatamente não vão não vou tomar chocolate não vou tomar chocolate aí vai vendo a história gente é, Lady Garrincha aí vai vendo a história sabe quem não vai nessa conferência? você não vai acreditar sabe quem não vai? Joe Biden Joe Biden não vai não vai Joe Biden não vai a Rússia ou seja você vai ser para quê? é para viajar comando é para ganhar diário em hotel cinco estrelas é para enfim fazer networking mas o que eu quero colocar para vocês gente é que na minha opinião essa guerra já era meu camarada por isso que eu fiz o vídeo hoje da vietnamização porque se o Biden não vai não convidou a Rússia 55% dos países não vão o Biden não vai para que que vai e a Rússia não vai e acabou já era então a gente coloca essas coisas para vocês para vocês entenderem o rumo que essa guerra vai estar tomando agora olha aí olha quem está aqui o Anselmo Anselmo um abraço para você tá meu filho teu vídeo deve ser foi hilário 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 deixa eu falar uma coisa para vocês é que a gente tem não a despesa eles arrumam isso aí saiu de menos gente mas a questão não é essa aí eu vou vou citar Israel para Israel eu acho que essa notícia é até boa o Netanyahu essa notícia é boa porque se a guerra da Ucrânia foi em best aí o pessoal americano vai ter condição de dar mais atenção para Israel então para o Netanyahu é uma boa notícia a verdade é essa para o Netanyahu acho que a primeira notícia boa que ele recebe esse ano é isso é verdade porque é assim é uma admissão tásta que essa guerra já era para o Biden no Ícaro o Biden tinha quem dar o cheque é o dono do cheque é o dono do cheque então e outra julho agora eleições no Reino Unido né eleições no Reino Unido então gente olha pessoal mudou o mundo completamente Biden não vai na conferência eleições no Reino Unido agora vocês tem que meter na cabeça de vocês que as coisas estão mudando aí vocês pegam quando acabar isso aí vocês vão lá atrás daquele pessoal que falava que a Ucrânia estava ganhando a guerra que o Putin ia ser internado que a Rússia estava ficando sem munição fala aí a fortuna de Kiev a senhora lá que derrubava drone com lata de massa de tomate gente eu nunca vi tanta papagaiada eu não sei como é que o sujeito tem coragem de publicar uma coisa dessa mas enfim dá dinheiro né dá dinheiro os trouxas ver os trouxas ver é Putin com Parkinson e câncer essa porra toda aí vai não não eu não sei se a Rússia vai garantir que a Karkov eu não tenho condição de fazer o que você acha que eles tem interesse tomar isso aí como é que você está acompanhando bem antes qual é a tua visão olha eu não sei se se confirmar aquela estratégia de que a Rússia quer quer chegar no Dnieper e controlar todo todo aquele lado lá da da do território ucraniano pode ser agora se a Rússia tomar dessa a Ucrânia acaba com o país é porque já era ela não vai ter por onde a Ucrânia tem uma produção muito grande de cereais e etc e o grande escoamento disso tudo é pelo porto de Odessa se a Rússia toma Odessa já era Ucrânia eles não vendem mais cereais isso então vamos lá vamos lá vamos lá